Hoje ano, hoje ano, hoje ano complexo é lazer Pode crer, hoje eu tô pras fodas, sou 5x7, trabalho pro chefe E no nosso baile é só gostosa, tá embrasada na gaiola Não se emociona, leva na risca e no blindão Então acende o baseado, que é baile de favela Vamos quebrar tudo, mozão Hoje a noite vai ter clima de penetração Seja bem-vinda na gaiola Vai deixando gostosinho no chão E essa área que reflexiona Hoje a noite vai ter clima de penetração Seja bem-vinda na gaiola Vai deixando gostosinho no chão E essa área que reflexiona Hoje ano, hoje ano, hoje ano complexo é lazer Pode crer, hoje eu tô pras fodas, sou 5x7, trabalho pro chefe E no nosso baile é só gostosa, tá embrasada na gaiola Não se emociona, leva na risca e no blindão Então acende o baseado, que é baile de favela Vamos quebrar tudo, mozão Hoje a noite vai ter clima de penetração Seja bem-vinda na gaiola Vai deixando gostosinho no chão E essa área que reflexiona Hoje a noite vai ter clima de penetração Seja bem-vinda na gaiola Vai deixando gostosinho no chão E essa área que reflexiona Hoje a noite vai ter clima de penetração Seja bem-vinda na gaiola Vai deixando gostosinho no chão E essa área que reflexiona Hoje a noite vai ter clima de penetração Seja bem-vinda na gaiola Vai deixando gostosinho no chão E essa área que reflexiona Tchau, tchau, tchau